Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de A Yuden Chronicle 100 Heroes. E assim galera, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como vocês podem ficar ricos rapidamente no jogo com um método muito fácil. Só que pra isso vocês vão ter que estar bastante avançados na história, tá bom? Daqui a pouco eu mostro em que ponto da história eu tô pra vocês saberem caso vocês forem jogar e vocês chegarem nessa parte também. Vocês vão precisar de dois personagens na parede de vocês. O primeiro é o Garou, o Canguru. O Garou ele entra automaticamente pra equipe de aliados do Noah durante a história, então sem problemas pra recrutar ele. E a outra personagem que a gente vai precisar recrutar durante o jogo galera, é a Isha. A Isha galera, ela tá localizada ali na cidade de Eltwes. Eu acho que é assim que se pronuncia. Enfim, é uma das primeiras cidades ali do jogo, não tem problema pra vocês encontrar. Vocês vão de teleporte até lá, vocês vão encontrar ela no meio da cidade e vocês vão ter que fazer algumas missões pra ela. Como pegar um gato pra uma garotinha, entregar na loja alguns suprimentos e depois voltar pra falar pra ela. Eu vou deixar o vídeo que um gringo postou fazendo essa missão dela, tá bom? E vocês conseguem fazer rapidinho, é bem simples também. E a partir disso vocês colocam o Garou na parede do Noah, né? No time ali de personagens que vocês vão viajar pelo mundo. E vocês colocam a Isha também. Eu até recomendo vocês darem uma alpadinha nela antes, tanto no equipamento quanto no level, pra acabar não sofrendo um pouco. Já vou explicar o porquê. E depois que vocês estiverem com os dois ali no time, vocês vão até o meio da cidade do Noah, né? O castelo dele. Que aí vai ativar uma cutscene com uma outra personagem, que é a CJ. Tanto o Garou quanto a Isha e a CJ, eles são protagonistas do jogo anterior. Que é o Eiyuden Chronicle Rising, que foi lançado ali em 2022. Então a partir daqui vai ativar meio que uma missão fanservice aí pros fãs que jogaram o jogo anterior. E no caso da CJ, a protagonista do jogo anterior, ela vai falar pra Isha e pro Garou que ela encontrou ali uma cripta rúnica. Que lá tem uma chance de uma lente primeva tá por lá. Aí ela acaba convidando os dois pra ajudarem ela e também convida o Noah que tava ali por perto. Aí tem toda uma conversa ali, né? E pronto, ela diz que vai na frente e vai esperar. Essa missão, galera, só dá pra ser feita se vocês estiverem com a Isha e com o Garou no time, tá bom? Não tem como avançar pra lá e tentar fazer a missão sem os dois, beleza? Levem isso em mente mais uma vez. Aí a gente tem que ir lá pra um local chamado Cripta Rúnica Exterior, que fica exatamente nessa localização aqui do Condado de Grum, no norte. Deixei sinalizado em vermelho aí pra facilitar pra vocês. Quando a gente chega lá, a CJ, a Isha e o Garou junto com o Noah, eles entram ali na Cripta Rúnica. E acabam descobrindo lá que tem um golem gigante e que ele não sente dano pra eles. Como não tem como derrotar o golem, eles fogem, né? A gente tem que apertar ali pra fugir. E o Noah dá a ideia deles explorarem o lugar pra tentar encontrar alguma fraqueza pro golem. E é aqui que vai começar a mágica do vídeo, galera. Eu quis dar todo o contexto aqui pra facilitar pra vocês. E quando o jogo dá a liberdade aqui pra gente controlar o Noah, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão direto pra esquerda, como vocês estão vendo aí no fundo. Vão seguir reto pelo caminho. E chegando ali no final, vocês vão ter um baú. Quando vocês abrem o baú, vocês vão obter a medalha da sorte. Não descartem esse item e não vendam, galera. Deixem ele junto com vocês. Aí vocês podem escolher qualquer personagem ali. O Noah, a Isha, o Garo ou qualquer um outro personagem que vocês tiverem na pare com vocês. Vocês vão lá e coloquem esse anel da medalha da sorte. Pois diz na descrição do item que ele é um emblema dos sortudos. E a taxa de obteção de itens é maior. Pronto. Dito tudo isso, agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer. Opa, galera. Beleza? Tô de volta aqui. Tô aqui no jogo. E como vocês podem ver, eu equipei a medalha da sorte na Melori. Como eu disse, meio que tanto faz em quem vocês vão colocar a medalha da sorte. E novamente reforçando, tem que estar a Isha e o Garo no time. A CJ, ela pode ser colocada também, mas eu coloquei ela aqui de reserva. Ela só tem que estar junto mesmo, vocês não precisam colocar ela. E eu tinha melhorado, como eu recomendei vocês aí no meio do vídeo também, a deixar a Isha um pouco melhor equipada e com o level um pouco alto também. Justamente pra fazer essa missão secundária, né? Porque senão ela vai acabar morrendo num tapa por alguns bichos aí. Principalmente pro Golem, né? Que provavelmente é o boss final dessa missão secundária aqui. Mas vocês não precisam terminar a missão secundária pra fazer o farm de dinheiro, tá bom? Vocês vão ver como é que é simples. Já tá equipado a medalha da sorte na Melori, né? Então a gente corre pra cá. Aí tem um save ali. Aí vocês só ficam rodeando aqui, ó. Porque os bichos aqui, eles são extremamente fracos. Só rodear, rodear. Peraí que já vai achar o encontro aleatório, já. Vamos, meus amiguinhos. Cadê vocês? Aí, pronto. Aí é uma questão de vocês ficarem repetindo por um tempinho aqui. Vocês já vão entender. Nossa, gente, esse método é muito bom. Eu já tô com quase 200 mil só nisso. E eu vi um vídeo de um gringo que ele ensinou alguns dias. atrás, mas como eu não tava nessa parte da história, né? Então, não tinha como eu fazer um vídeo mostrando pra vocês. Mas vamos lá. Eu vou derrotar todo mundo rapidinho aqui. Pra ir mais direto ao ponto. Eu vou apelar com a onda da explosão do Noah. Deixa eu ver o Gar. O Gar eu vou bater normal. O Gar eu vou fazer um golpe rúnico. A Isha, ela só cura. Então, eu vou colocar pra magia do retorno. A Milana, ela tá aqui em área, aqui com aparições evocadas. Então, vai também. E a Melora, eu vou fazer um ataque comum. Pronto. Só aguardar, galera. Olha lá. Agora é a apelação do Noah. Aí, os bichos vão atacar, mas... Ainda vão morrer todinho. Eu tô mostrando a primeira batalha só pra vocês saberem como é que é o... Level dos bichos. Os danos que eles dão certo na gente. A quantidade, né? E pronto. Morreu todo mundo, ó. 15. Aí, a gente ganhou ali, ó. Itens obtidos, moeda desconhecida. Peguei três de uma e duas de outra e uma só da outra ali. Ok? Essas moedas desconhecidas que a gente vai precisar. Então, vocês vão ficar aqui farmando um tempinho só essas moedas aqui. No caso aqui, eu vou dar um corte na gravação, tá? Eu vou ficar farmando aqui. Aí, daqui a pouco, eu volto pra vocês. Pra vocês, vai ser um segundo só. Já volto. Opa, galera. Tô de volta aqui. Como vocês podem ver, ó. Vou mostrar meu inventário. Encheu de moeda desconhecida aqui. O meu inventário, ele carrega até o máximo de 80 itens. Como eu já tinha alguns itens aqui que eu não tiro porque eu tô usando, que eu ainda tô terminando o modo história. Tô bem na reta final. Então, é por isso que lotou mais rápido. Mas, sim, já encheu, ó. Então, tem que ficar farmando até encher. Lembrando que, só pra avisar aqui rapidinho, eu fiz vídeo ensinando como ter o Neo no grupo pra poder aumentar o inventário. E se vocês aumentarem lá também o upgrade na cidade do Noah, da resistência, dá pra aumentar o tanto de itens que ele pode carregar. Então, vai de 60 pra 80. É só pra constar aqui. Então, eu já peguei aqui o suficiente. Deixa eu sair daqui. Só mostrar pra vocês o que acontece quando vocês saírem daqui. A missão não vai ser cancelada. Ela vai ficar pausada, tá bom? Peraí que eu quero mostrar aqui. Lembrando que eu tô no Play 4, tá? Aí, ó, você tem outra coisa pra fazer? Tá bom, ficaria aqui até você voltar. Ok? Aí, ela sai do grupo automaticamente e a gente não precisa se preocupar. Aí, daqui, galera, vocês vão fazer o seguinte. É, a gente vai pro mapa aberto aqui primeiro, né? Peraí, deixa eu correr pra cá. Tem que atualizar esse loadzinho, né? Esse loadzinho não era pra tá assim no PlayStation 4, véi. Tem hora que demora mais de 6 segundos pra carregar, mano. É bizarro, véi. Bom, vamos lá. Daqui, vocês vão abrir o mapa do mundo. E... Eu poderia ir pra cidade do Noah. Mas diz aí uma galera da gringa que vocês têm que ir pra essa cidade aqui, ó. A cidade de Rishan. Por quê? Porque lá tem o avaliador de itens e lá fala, o pessoal fala, né? Que lá o avaliador tem mais chance de fazer essa moeda desconhecida ganhar um preço maior. Então, eu vou pra lá, eu vou dar um corte aqui pra não ter outro loading de novo, né? E volto em um segundo. Peraí. Opa, galera. Tô aqui na cidade. E só pra mim não esquecer, deixa eu mostrar onde é que eu tô na história, né? Que eu falei que ia ser daqui a pouco, mas eu esqueci. Vocês têm que estar em uma dessas partes aqui. Os próximos passos, ou se não, um aliado inesperado. Então, vocês têm que estar nesse ponto da história, que tá bem perto do final. Aí, bom, como eu disse, vocês vêm aqui pra cidade de Rishan, né? Eu cortei a parte que eu tava no mapa e entrei na cidade pra ir mais direto ao ponto. Aí, vocês vão aqui no avaliador. Avaliar. Aí, vocês vão ficar apertando o X pra avaliar tudo aqui. Aí, vai lá, vai cair moeda de mil. Vai ter umas aqui que vai valer cinco mil. Outras, dez mil. É que eu tô dando azar, ó. Mil de novo. Mil. Ô, meu Deus, viu? Mas esse aqui é o melhor método, gente. Não tem outro pra ganhar dinheiro. E eu sofri com dinheiro nesse jogo aqui, viu? Mesmo pando a cidade, ganhando o dinheiro ali da resistência, né? Da cidade toda... É... Prosperando. Ainda assim, é complicado depender do dinheiro da cidade. Mano, não vai vir uma moeda boa aqui pra mim, velho? Ah, já veio uma melhor. Bom, eu vou fazer um pequeno corte de um segundo de novo pra ir avaliando tudo, né? Então, volto já. Rapidão. Bom, galera. Tô de volta aqui. Já avaliei tudo. E, sim, caiu algumas moedas de dez mil aqui. Depois que vocês avaliarem tudo, vão em vender, obviamente. Aí, vocês vêm aqui pra baixo. Pronto, ó. Aí, é só sair vendendo, ó. Dez mil. Dez mil. Dez mil. Dez mil. Aí, cinco mil aqui as moedas que eu peguei também. Que vocês viram pegando algumas. Deixa eu vender tudinho aqui. Ó, a grana só subindo, ó. Aí, vende essas aqui de mil também. E pronto. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão lá, repitam o método, voltem pra cá, avaliem tudo e vende. E fica nessa aí, galera. É o melhor jeito de ganhar dinheiro. Não tem outro jeito melhor do que esse. Eu pesquisei aí a fundo aí. Não tem. Não tem mesmo. Então, tipo, o negócio é vocês colocarem lá a cidade da resistência pra prosperar. Ficarem dando upgrade nas coisas pra ganhar uma graninha extra toda vez que for pra lá. E ficar fazendo esse método aqui também. De ficar ali na dungeon com o Garo, Caixa e com a CJ. Pegarem as moedas desconhecidas com o item equipado ali na Melori, né. Deixa eu pegar aqui o nome do item de novo aqui que me fugiu aqui de cabeça agora. Aqui, ó. Medalha da Sorte. Deixar equipado nela ou em qualquer outro aqui. Como eu disse, não faz diferença em quem tá equipado. E depois, se vocês quiserem algum boostzinho de dinheiro, vocês vêm aqui pra cidade da gente que o nome é vocês que escolhem. Eu coloquei Yggdrasil quando o jogo perguntou pra mim. Fui vendo os nomes lá. Deixa eu ir pra lá só pra vocês verem que ganham um lucro a mais nessa parte que eu tô com a minha cidade toda upada. Um segundo. Mas é isso, gente. Vocês podem ter a sorte de cair várias de 10 mil ou várias de 5 mil. Às vezes pode cair mais umas moedas de mil em vez de 5 mil e 10 mil e meio aleatório. Mas, ainda assim, como eu disse, é o melhor método. Vocês vão curtir ficar fazendo isso daqui. Então, quem aí tá querendo melhorar o equipamento dos aliados, né? Então, é o melhor jeito. Aí, eu ganhei 7 mil a mais. Ou seja, já tô com 279 mil. Dá pra arredondar pra 280 isso daqui. Bom, gente. É isso. O vídeo poderia ter sido mais curto? Poderia. Só que aí eu não iria conseguir explicar pra vocês tudo bonitinho, tudo certinho da maneira que eu queria. Eu poderia muito bem chegar aqui e fazer um vídeo só de, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, mas não ia ficar legal do jeito que eu idealizei. Dei todo o contexto e agora tá na mão de vocês aí o bom farm. Desejo sorte a todos, né? Que demora um pouquinho pra ficar fazendo esse método, mas o dinheiro vai vir. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, deixa o like e comenta aí se foi útil. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.